Boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-las e recebê-los aqui na Casa da Advocacia e da Cidadania nesta quarta-feira, véspera de feriado. Todo mundo interessado, doutor Levi, nos ensinamentos. Olha que bom, quartou na véspera de feriado com o doutor Levi Corrêa. Olha só. Agradecer a presença de todos vocês. Eu sempre costumo iniciar as falas, não me canso de iniciar as falas nas palestras, nos eventos. Em agradecimento às comissões temáticas, nós não conseguiríamos de forma alguma abordar tantos temas, tantas reflexões importantes, se nós não tivéssemos a ajuda das comissões temáticas. Em especial, quando acontecem essas reuniões, a gente gosta mais ainda. Eu, particularmente, gosto muito, sou uma grande incentivadora da realização dos eventos em conjunto. Eu acho que são interesses que muitas vezes dizem respeito a várias comissões. Então, agradecer especialmente pelo evento de hoje, para a Comissão de Direito das Famílias, para a Comissão de Direito Civil, para a Comissão da Jovem Advocacia. Coincidentemente, olha só, três mulheres aqui também, né? Mas agradecer a vocês, meninas. A gente sabe, também estando na diretoria, o quanto a comissão exige de nós a responsabilidade, e quanto a gente consegue arrebanhar tantos e tantas advogadas, a doutora Maici, os membros da mesa, né? Para trabalhar junto com a gente, para poder realizar os eventos. Eu acho que o importante das comissões é realmente o quanto a gente consegue agregar, né? E cada um fazer a sua contribuição. Então, agradeço imensamente a vocês. Uma já realizou o congresso, as outras duas estão na expectativa, porque os congressos respectivos ainda não aconteceram. Já estão convidados de pronto aqui. Já estou dando spoiler e convidando, né? Vai acontecer o de Direito das Famílias, vai acontecer ainda o da Jovem Advocacia. Estão mais do que convidados. Agradecer todos os membros que estão aqui hoje, né? A doutora Bianca, a doutora Maria Clara, a doutor Tiago. Realmente engajados aí também, né? A participar desses eventos. E doutor Levi, a todos que vêm aqui e disponibilizam o seu tempo, né? Para poder conversar com a gente, para poder passar o conhecimento. Nós somos muito gratos aqui da UAB Campinas em receber vocês. Saiba que as portas sempre estão abertas, porque aqui a gente gosta disso mesmo, né? De poder falar aí dos temas atuais, enfim, e que permeiam as nossas atividades. Muito obrigada pela presença, viu? Vocês falaram daqui, passo para passo. Então, vou passar para a Maria Clara, para a continuidade dos trabalhos. Boa noite. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa palestra de hoje. Eu sou a Maria Clara, sou membro da Comissão de Direito das Famílias aqui da UAB. Estamos aqui hoje com o doutor Levi, que veio conversar sobre um assunto mais do que relevante nas nossas vidas no dia de hoje, né? Sobre uma advocacia com inteligência. Temos aqui, né? Para quem atua nessa área de família, algo que compõe muito bem, que faz muito parte diante da complexidade dessas demandas. Também aqui junto com a Jovem Advocacia, que também vive isso diariamente, né? Seus desafios iniciais e também com a Comissão de Família. Então, quero agradecer também todas as meninas que estão aqui presentes nos auxiliando em uma véspera de feriado, a diretoria, a Comissão de Família, a Mariana, todas as meninas. E é isso. Eu vou passar a palavra para o doutor Tiago, para que ele possa contextualizar um pouco para vocês aqui a nossa palestra, o nosso tema. E é isso. Vamos dar início, então. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. É uma grande alegria estarmos mais uma vez aqui reunidos para aprendermos de um tema tão importante, tão relevante para a nossa vida. Somos tempos difíceis, onde muitas pessoas estão encarregadas de grande conhecimento, mas muitas pessoas estão bem sobrecarregadas com suas emoções, ainda mais com a nossa profissão de advogado, que é muito difícil saber lidar com isso. Ainda mais que nós estamos no início de carreira e, às vezes, nós começamos a fazer perguntas. Como que nós podemos advogar com inteligência? A inteligência emocional, ela é muito importante para a nossa vida. Quando nós deixamos lidar com as emoções, é muito mais difícil. Então, a inteligência emocional, esse tema, ele é muito relevante para o nosso posicionamento pessoal, o posicionamento diante da diversidade, os problemas. O que nós também podemos perceber é que alguns traumas de infância, eles são presentes também na nossa vida. E tive o prazer também de estudar neurociência, rapó, e alguns traumas que eu percebi que eu tinha, através do estudo da inteligência emocional, eu hoje tenho alguns donos até para fechar contratos. Antes da mente, eu não tinha uma confiança. De onde que eu encontrei aquela desconfiança? Da minha criação. Então, de onde que eu encontrei essa autoridade e não ter medo? Inteligência emocional. Então, eu parabenizo a comissão, a todos que estão envolvidos por esse tema tão importante e relevante. E eu passo agora a palavra para a minha colega, que ela terá o privilégio aqui de ler um currículo tão ilustre do nosso querido palestrante de hoje. Boa noite a todos. Meu nome é Bianca, sou advogada, membro da comissão da Jovem Advocacia e vou fazer uma breve leitura do currículo do doutor Levi Anderson Alves Corrêa. Ele é especialista em gestão estratégica de pessoas, gestão de projetos, comunicação empresarial, programação neurolinguística, psicanalista e hipnoterapeuta, clínico e mentor de líderes e equipes. Ele é colunista na Rádio Bandeirantes e CBN Campinas, foi, na verdade, entre os anos de 2017 e 2022, coautor do livro Team and Leader Coaching e ele é docente e foi docente de graduação e pós-graduação e extensão em três faculdades de 2016 a 2019. E o principal, ele é pai de gêmeas, né? Gêmeos. Passo a palavra ao doutor. Obrigado. Boa noite, pessoal. Vou me levantar, peço licença. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, muito feliz de estar aqui hoje com cada um de vocês, principalmente por ser uma véspera de feriado, né? Estou enfatizada aqui, né? Porque sempre que eu vejo pessoas reunidas para buscar conhecimento, eu que ainda sou professor, não tem como você sair da faculdade, ela fica um pouco dentro da gente, né? Não tem como não tocar o coração e falar, puxa, tem futuro, né? Eu estive recentemente no Detal, acompanhando minha filha, no show do Bruno Mars, ele gosta de ser chamado de Bruninho, né? E eu sei que muitas vezes, esse tema que o doutor Tiago falou tão bem e acompanhado pelos meus amigos, a inteligência emocional, ela se faz presente em todos os lugares, na advocacia, no show também, porque precisei usar bastante ali para ter controle emocional somente das filas, de tudo que estava acontecendo, né? E hoje o meu desejo é que vocês saiam pelo menos com uma pitada de reflexão para levar para o dia a dia, não só para o âmbito do trabalho, quanto pessoal. O doutor Tiago tocou num ponto muito interessante, viu, doutor Tiago? Porque, assim, se a gente começar a entrar um pouco na nossa história, eu tenho partes do meu pai e partes da minha mãe, que, por sinal, tem partes dos avós e dos bisavós, e é toda uma hereditariedade aí funcionando, né? E, sim, a gente hoje é muito conduzido por restos e rastros da infância, né? Vez ou outra, a gente identifica um pouco da nossa criança na frente de alguma coisa, de alguma situação, mas a vida adulta, muitas vezes, deixa a gente um pouco mais duro, né? É como se a gente não pudesse, talvez, sorrir ou brincar com algumas coisas. Então, o meu convite para vocês aqui é, percebam um pouco desse balanço que eu vou fazer entre a hora conversa com o adulto, entre a hora conversa com a criança, né? E deixa vir o que é que tiver aí dentro de vocês, tá bom? Então, quero agradecer novamente vocês e, a qualquer momento, podem levantar a mão, enfim, ou talvez no final do nosso bate-papo vai ter um momento para isso, né? Muito legal. Você sabe que eu descobri recentemente, foi na pandemia, que uma das mentiras mais contadas e eu não sabia, é aquela assim, e aí, tudo bem? Aí a pessoa vira e fala, tudo bem. Olha que interessante, né? No fundo, o tudo bem virou um clichê. Quando eu viro e pergunto, Dr. Thiago, como que você está? Ou como você está se sentindo? Talvez eu atravesse um pouco essa barreira, né? E me conecte um pouco com a pessoa, né? Então, aí a gente tem um pouco desse panorama para poder começar. E para a gente refletir, eu queria fazer um pequeno exercício com vocês. Pega a mão de vocês, vira um pouquinho para você e pensa em cinco pessoas, no seu íntimo, não precisa falar com ninguém, mais importantes para você. E coloca uma em cada dedo, por gentileza. Aí no seu íntimo, na sua conversa com você. Quando você terminar de colocar em cada dedo, pode baixar a mão. A pergunta que eu quero fazer, não quero que vocês respondam para mim, para vocês, em qual dessas posições você se colocou? Isso nos apresenta duas coisas. Primeiro, o que eu gosto de ver, o copo sempre meio cheio, como uma possibilidade. Em que lugar eu estou me colocando na minha vida? Na minha história? Para eu estar aqui hoje, eu dependi de várias pessoas. Minha equipe, da minha esposa com os meus filhos, né? Então, eu preciso estar bem também, para poder entregar um pouco de mim, daquilo que eu construí ao longo do tempo. E muitas vezes, a gente vive para o outro. Quantas e quantas vezes a gente já escutou assim, eu estou feliz, se ele estiver feliz. Ah, meus filhos estão felizes, aí sim eu estou feliz. E será que é isso mesmo? Será que essa conta no começo é diferente? Esse olhar não tem um convite diferente? Não que não são importantes. São importantes. Mas eu preciso estar bem, para estar no meu dia a dia, nas minhas entregas, nos meus atendimentos, né? E imagino que vocês também. Então, toda vez que você talvez pensar, convida também a olhar para você. Eu tenho que fazer parte dessa mão. Talvez ainda não está aqui. E tudo bem. Mas, aos poucos, começa a trazer. Quais aquelas atitudes? Quais aqueles pensamentos? Quais aqueles comportamentos que fazem eu voltar para cá? E são coisas simples, viu? Eu estava atendendo. Hoje eu tenho um trabalho muito dedicado a empresas, a saúde mental nas empresas. Tem uma coisa chamada burnout que está circulando por todos os lugares. E eu atendi a uma executiva recentemente com um filho de dois meses. E ela virou para mim e falou assim, Levi, eu não sei há quanto tempo eu não consigo tomar um banho, um banho que eu lave meu cabelo de uma forma tranquila. Para as mulheres que estão aqui, não só para as mulheres, para os homens também. Dá para entender o culto que isso é importante? Sim ou não? Interessante isso, né? Aí eu falei, por quê? E fiz isso na Mondau. Eu falei, de alguma forma, ali tem o ímpeto da mãe de querer acolher, de querer apoiar, de querer estar com o filho. Mas não vai ser dez minutos chorando que ela vai deixar de ser mãe. E talvez ali entre o pai, que também é uma figura importante. Mas às vezes a gente está com uma velocidade tão grande, e no nosso bate-papo ali na sala, nós falávamos sobre isso, que a gente deixa de ter uma coisa muito importante nos dias de hoje, e que eu vou passar aqui de uma forma muito enfática, que é a presença. A gente está muito nos lugares, mas será que a gente está presente? Esse é um exercício da atualidade. Realmente. A gente vive a era do fazer. E fazer para ter alguma coisa. Mundo capitalista, a gente precisa do dinheiro, de alguma forma ele cria condições para a gente ter. Mas sem perceber, a gente esquece do ser. O que é o ser? Qual que é a minha essência? Será que eu costumo olhar para isso? Interessante, não é, Vivi? Você começar por esse caminho? É, porque muitas vezes isso a gente negligencia no dia a dia, e acaba não percebendo. A gente vive uma era de muita velocidade e pouca presença, e às vezes a gente vê isso no supermercado. Quem costuma sair do trabalho, passar e fazer compra. Você chega no caixa do supermercado, mas se você está esperando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a pessoa fala CPF na nota. Percebe ali? Ou seja, é uma velocidade, é uma rapidez que falta o quê? Conexão, pessoalidade e presença. E quando você encontra pessoas assim, que te tira do rótulo, que te tira da velocidade, que te olha como pessoa, você fala, pô, que interessante. Tem saída. Tem saída. Paz é presença. É quando o meu eu do futuro e o meu eu do passado se encontram e decidem se escutar. Você sabe que na pandemia, meus filhos foram para dentro da casa, eu tive que tentar ali não perder tantos cabelos com aula online, aquela coisa toda, né? E eu descobri a diferença entre ouvir e escutar. Sabe a diferença entre ouvir e escutar? Ouvir a atividade biológica. Escutar é quando a gente silencia. Olha que interessante que a gente começa a escutar. Eu estava escutando uma entrevista de um cara chamado Marcelo Tazzo, você já deve conhecer, né? E ele dizia que ele passava por um momento da vida extremamente estressante a ponto de um burnout. Então, todos têm, né? Celular. Quem consegue desligar, pessoal, sinceramente, e deixar de lado por, sei lá, meio período com tranquilidade. Alguém consegue? Olha como a gente fica dependente. Mas o ponto é, primeira coisa, ele não podia. Segundo, ele tinha que fazer todas as atividades, tomar banho, comer, estudar em silêncio. No quinto dia, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, eu fui deitar e comecei a escutar um barulho. Naquele ambiente de contemplação, de meditação, quem que está fazendo o barulho? sabe o que estava acontecendo? Ele disse assim, eu escutava o fluxo sanguíneo do meu corpo. Entende isso? Olha o que a gente costuma escutar quando a gente faz silêncio no nosso dia a dia e com foco, talvez, para aquilo que importa. Aí ele começou a se escutar e aquilo começou a ter uma mudança significativa. Ele volta para o mercado de uma maneira bem diferente. O que isso quer dizer? Será que nas nossas relações, nas nossas formas de reagir, nas nossas formas de decidir, a gente está mais ouvindo ou escutando? Na relação com os filhos? me peguei um dia conversando com o meu filho, tentando fazer ele se concentrar naquela aula online desafiadora, cheio de papel e aquela coisa conectada. E ele brincava, ele fazia um pouco e brincava. Eu viro para ele e falo assim, olha só, a infância em mim, falando com ele, filho, presta atenção na aula, para de brincar enquanto você está fazendo coisa séria. Imagina uma figura de autoridade virando para você e falando isso. O que ele leva dali, né? Será que ele vai ter o trabalho dele de uma forma dura? Como que ele interpreta isso? Ali mesmo, eu já tentei ressignificar, falei, filho, nesse momento exige concentração. Porque às vezes é uma fala que fica e isso ficou dos meus pais, ficou da minha mãe e talvez com você também, que a gente leva para a infância, para a vida adulta e a gente não percebe e está só repetindo. Nós somos um pouco disso, né? A soma de tudo aquilo que repete, que a gente repete. Então, quando eu pego a presença, eu me conecto com a paz. E em paz, eu faço o que precisa ser feito, que é parar, pensar, para depois reagir. Muito interessante isso, né? Quando você não se percebe, você não se prioriza e como consequência deixa de se amar. Porque é mais fácil você atribuir a culpa a você do que as questões externas, né? Talvez em algum momento você já tenha se conectado com isso. Alguns sinais, viu, gente? Da falta de desconexão que pode levar a isso. Me deixo levar sempre pelas opiniões de outras pessoas. Sempre o que outro fala é mais valoroso do que eu falo. Outro ponto, me comparo o tempo todo. Isso tem na infância, sim ou não? sempre tem um amiguinho mais inteligente na classe, não tem? Aí, aquele lá tira dez, e você? Oito, nove. E se os pais não tomam cuidado com isso, isso vai criando uma regra, um mecanismo ali para ele poder suportar a vida. Ou seja, se ele não tira nove, dez, na relação do dia a dia, ele se pune. E aí a gente pode abrir uma outra palestra para falar só de punição, né? questiono minhas qualidades, deixo de expressar a minha opinião e não consigo dizer não. E aí vem uma frase que, quando eu a descobri, ela foi atribuída à Oprah Winfrey, né? Que ela, que tem um programa de auditório, bem famoso nos Estados Unidos, diz que ela diz assim, ou você tem uma estratégia própria, ou você é parte da estratégia de alguém. Olha que interessante, essa frase não é minha, é dela, mas isso eu falei várias vezes, ou eu tenho uma estratégia própria, ou eu sou parte da estratégia de alguém. Imagina isso nas relações, no trabalho, na vida, naquilo que colocam na nossa mente ou nas circunstâncias, qual que é a minha estratégia? Porque se eu não cuido dela, em algum momento meu cabelo vai ficar sujo. e talvez eu normalize isso, dizendo, ah não, ser mãe é não se cuidar, é não ter autocuidado, ou ser pai, é levar trabalho pra casa e só ficar nessa dinâmica, né? Porque facilmente a gente normaliza e quem sabe até romantiza as nossas dores. Não espere dos outros o valor que você não se dá. Talvez tenha uma pessoa do seu lado e eu queria te deixar à vontade. Se você quiser virar pra ela e falar assim, não espera dos outros o valor que você não se dá. Talvez, só se você se sentir confortável. É que eu não gosto de falar sozinho, viu, Márcia? Eu gosto de interagir um pouquinho, tá? Mas se não se sentir confortável, gente, a gente para por aqui, tudo bem? Até porque a gente tá no ambiente de advogados, pra conseguir testemunha é muito fácil, né? Pra entrar com o processo, né, doutora Messia? Três ambientes ou espaços, quero deixar isso mais tranquilo pra gente olhar, que a gente passa a todo momento. Aqui a gente passou por esses três espaços. Na abertura, a própria abertura já fez parte de um passado. Eu tô falando com você, se eu der uma pausa de um segundo, também tô no passado. só que é o exercício do meu presente que vai me levar pro futuro. Qual que é o grande problema da nossa era? Antes da pandemia, já dizia que o Brasil estava em um dos primeiros lugares em depressão e ansiedade no mundo antes da pandemia, né? Ou seja, como isso se movimentou depois? Então, assim, é urgente esse tema. É urgente. e o autoconhecimento, a necessidade de se olhar e a necessidade de a gente entender que o trabalho é parte da vida e não toda a vida, ele é fundamental. Fundamental. E a questão do futuro tem uma coisa chamada ansiedade. Quem de alguma vez passou por alguma ansiedade? Levanta a mão. Talvez não aqui, né? Mais pra Paulina, Hortolândia, Campinas quase não tem, né? Não é? Interessante pensar assim, dizem que a ansiedade é excesso de futuro. Já escutaram isso? Não. Eu discordo. Eu acho que é um excesso de tentativa frustrada de controle no futuro. Por que é frustrado? Eu não consigo controlar. Eu posso prever, eu posso planejar dentro do ambiente que eu me conecto que é o presente. Mas, ir pra frente, a não ser que eu seja o Michael J. Fox, né? E possa voltar sem nenhum dano, né? Eu não consigo. E aí tem uma outra ancoragem que a gente não pode, e a terapia é um ambiente muito bom pra isso. Eu preciso me descolar das questões do meu passado. Eu preciso, de alguma forma, entender que se a vida veio a mim, eu tenho ela em honra pra continuar a minha vida à frente. E parar de culpar pai, parar de culpar mãe, parar de culpar tudo que aconteceu. E a palavra-chave é perdão. E perdoar não quer dizer concordar. Perdoar quer dizer entender que quem passou só conseguiu oferecer aquilo que era possível. Talvez seja um tema duro pra algumas pessoas, mas por que que é fundamental? Às vezes, eu tô com algum executivo, com algum diretor de empresa que você percebe que tem alguma coisa ali. mas a pessoa não abre. E ela tá enganando quem? É auto-engano. Certo, doutor Thiago? E é muito interessante porque é como uma cebola que a gente vai abrindo as cascas, né? E vai, na medida do possível, tentando encontrar ali formas de poder conectar com tudo isso. Tem um 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 nome muito interessante na área da psicanálise que é o Lacan, não sei se alguém já ouviu falar, que ele tem uma frase que diz assim, ó, cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. E o que que isso quer dizer? Porque talvez tenha coisas que não servem ainda pra mim, nesse momento. Mas em algum momento eu vou ter recursos pra encarar aquilo, isso vem do nosso desenvolvimento, pra poder encaixar com aquilo que faz sentido pra mim. Sim ou não, pessoal? Tudo bem até aqui? Vira pra pessoa do seu lado e fala assim, interessante isso, né? Tá? Tá? Tinha um grupo de jovens passando por um bosque e aí tem um menino esperto que vê lá na ponta de uma árvore um casulho. Sabe aqueles casulhos que estão quase prontos pra abrir uma borboleta? E ele tem uma grande ideia de fazer o seguinte, dá um suporte, dá um apoio. ele vai, ele pega uma tesoura e ele tenta fazer uma pequena inserção ali, né? Pra liberar. E ele faz isso, ele corta a base do casulho. E aí o que acontece? A borboleta cai. E ela cai no chão. E ela morre. E por que será que ela morreu? Por quê? Por quê? Por quê? contrário à natureza. Não era o tempo dela. Ela precisa passar por algumas etapas, que eu e você também, né? E que muitas envolvem uma coisa chamada dor. Quem que gosta de sentir dor levanta a mão e fala eu! Não, não. É contra intuitivo. É contra evolutivo. Nossa mente ela briga contra isso. Só que nesse caso a dor ia fortalecer o quê? A próxima fase pra ela conseguir sair dali se é a borboleta que é. Interessante pensar que na cabeça dele tá fazendo bem. E às vezes isso a gente tem no dia a dia. A gente olha pra pessoa e fala assim puxa, poderia dar uma mão. Até consigo fazer por ela. Mas será que eu devo? E aí é fundamental a gente perceber. Porque não dá pra generalizar o que é específico, né? Da situação, do momento. e esse menino ele só fez o ciclo da situação porque daí a borboleta virou comida de formiga e aquilo continua. Eu quero que vocês guardem quatro palavrinhas que pra mim quando eu entendi isso me ajudou demais na minha jornada. Pensamento, sentimento, comportamento e resultado. todo pensamento vai gerar algum tipo de sentimento. Ah, mentira, Levi. Faça sua pesquisa. Não precisa concordar comigo. Esse sentimento ele vai estimular um comportamento e esse comportamento vai me levar pra um resultado. Agora vem comigo olha que interessante. Pensamento bom, sentimento bom, química boa, biologia boa. Pensamento ruim, sentimento ruim. Química ruim, biologia ruim. nós nos nutrimos diariamente sem perceber de coisas que a gente não deveria nutrir. Sabe quando a gente é muito negativo, quando a gente não consegue ser o nosso principal amigo, de alguma forma a gente tá sendo pessimista ou a gente não acredita de fato na gente. Ali a gente já se sabotou na essência. Porque o meu pensar tá muito ligado no sentido e meu comportamento vai ser uma resposta, é quase que uma operação ali de um sistema de computador, do auto-executado, do control alguma coisa, sabe? Só que a gente não percebe. Quando a gente percebe é porque dói e aí veio o porquê da dor, né? Só que eu posso olhar praquilo de uma maneira a evoluir. Quem que gosta de academia? Levanta a mão por gentileza. Pela empolgação adoram, né? Assim como eu, né? Olha como é contra-evolutivo o negócio, né? Até atentado à nossa vida. Que lugar que você vai pra te machucar? Pra produzir dor? Né? E aonde isso se ressignifica? No porquê? Porque no outro dia você tá com dor, mas você vai entender que foi aonde você estimulou, não é? Sim ou não? Se eu tô com dor na perna, é porque eu estimulei a perna. Não dá pra ter dor no pescoço. Porque senão eu tô fazendo exercício errado. Não é? Se eu preciso entregar uma tese, tem prazo, não é isso, doutores? Né? Às vezes eu estico ali meu dia. Vem uma dor, não vem? Um cansaço? Mas tem um porquê. Quem que nos ajuda a entender isso? Victor Frankl. Aliás, tem um livro lindo chamado Em Busca de Sentido. Já leu? Né? Ele tem uma... Já leu? Ele tem uma frase que diz assim, ó. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Se eu coloco o sentido na dor que eu estou sentindo, a chance de eu atravessar é muito maior. Eu tava saindo do letal, quase sendo levado, né? Ali nos últimos minutos. E qual que era o sentido? Sair. Né? Sair. Minha mente tava lá fora, já imaginando sentando no banco, respirando, né? Olha só, produzindo pensamento, sentimento, pra eu ter um aliado de comportamento e resultado. Mas no geral, a gente faz o quê? Ao contrário. Tem uma tirinha muito legal que talvez vocês tenham visto em algum momento na internet, que é assim, ó. Tem uma figura de um hiper florido. Tem uma pessoa olhando pra cima e dizendo assim, nossa, que hiper lindo. E tem a outra olhando pra baixo e dizendo assim, mas faz uma sujeira. já viram, gente, assim? Assim ou não? Nada de errado. Eu não preciso virar as costas pra sujeira, mas eu preciso entender também que tem a Copa Florida. A nossa mente precisou, pra evoluir, pra gente estar vivo até hoje, se adaptar. E essa adaptação faz com que a gente olhe muito pro negativo. Sim ou não? Esse olhar pro negativo, se a gente não consegue organizar, a gente acaba ficando chato com a gente mesmo. E tá ali, ó. Pensamento, sentimento, comportamento e resultado. Aí você vira pra pessoa e fala assim, tem que mudar seu comportamento, né? É fácil mudar comportamento, gente. Aliás, um outro livro muito legal, O Poder do Hábito, já leram? Ele fala do hábito da composição de três partes. Gatilho, rotina e recompensa. Gatilho que vai gerar uma rotina e tem uma recompensa. Essa recompensa, ela tem uma recompensa de prazer, de resultado, é biológico e químico também. Por isso que se mantém. Certo? Aquela pessoa que fala assim, cheguei em casa, sexta-feira à tarde, vou abrir um vinho. O que ela tá buscando? Uma recompensa. Aquele momento que começa seu programa especial na TV, que vem a música, e que no momento você já vai pra cozinha, já pega seu snack preferido, senta e levanta a perna, você já passou por todo esse ciclo sem perceber. Se eu quero mudar, como eu faço? Eu preciso estar presente na onde eu repito sem perceber. A repetição nos leva a perceber um padrão. E esse padrão, ele pode estar guardadinho. E a gente tá normalizando porque é assim. Ou era assim com os meus pais, mas, enfim, eu posso continuar repetindo. Tudo bem, pessoal? Bacana. Vira pra pessoa do seu lado e fala assim, ó, seja a sua prioridade. Não se atrase. Não se deixe pra depois. Olha a potência dessa frase. Olha a potência dessa frase. Vamos falar pra ela aqui como você chama? Ludmilla. Gente, pra Ludmilla, ó. Fala assim, Ludmilla, seja a sua prioridade. Não se atrase. Não se deixe pra depois. Gostou, Ludmilla? Ótimo. Ludmilla, faça parte com a gente aqui. Se quiser vir pra frente, fica à vontade. Que bom, que bom. Eu quero entrar, então, um pouco dentro desse mecanismo pra gente poder olhar pros nossos dias, pras nossas relações e talvez entender como isso funciona. Eu quero colocar dentro de um exemplo. Quando eu era criança, eu era levado pra alguns lugares dentro de um veículo chamado Fusquinha. Já viram? Mais interessante, na parte de trás do Fusquinha, tinha um lugar chamado Chiqueirinho. Dias, eu falei isso numa palestra na faculdade? Os meninos ficaram me olhando assim, tio, o que você tá falando? E mais interessante, eu cabia lá. O que eu quero dizer? Eu era levado pros lugares e não sabia. Não me importava, simplesmente chegava e tava ali, né? Aproveitando e curtindo o que tinha. Nós temos dentro da nossa vida incompetências inconscientes. Eu não sei que não sei muita coisa. Logo, não me frustra. Logo, não me incomoda. A partir do momento que isso vem à tona, que de alguma forma eu quero desenvolver uma melhora, isso vem pra minha consciência e eu tenho uma oportunidade, que é transformar da incompetência inconsciente pra incompetência com si. Eu sei que não sei. Eu sei que não sei fazer tricô. Eu sei que não sei tantas coisas. E dali, da incompetência consciente, eu posso ter uma oportunidade que é o estágio da competência, saber fazer, que aí eu busco minha qualificação, meu desenvolvimento, ou eu posso parar por aqui. Quantas e quantas pessoas param por aqui e simplesmente colocam a culpa no mundo, nas circunstâncias, aí a gente vai do lado, a vida te apresenta uma pessoa com menos condições, menos recurso, menos probabilidade de dar certo. Você fala assim, puxa vida. pessoas que mandam mensagem dirigindo. Sabia disso? Talvez não aqui, viu Maurício? É mais Valinhos, Vinhedo, pra lá, né? Campinas quase não tem, né? E às vezes, olha que interessante isso, gente. A gente sai da comp... do sei dirigir. Lembra de quando você tirou a carteira provisória? Na minha época, tinha a carteira provisória? Peraí, eu preciso pôr o cinto, não ligo o rádio, primeira, segunda, terceira, hoje você entra no caos, você vai embora. Mas vira tão inconsciente que às vezes a gente passa pelo estágio da competência, eu sei que eu sei dirigir e vou direto pra um estágio que eu acho que é da excelência. Quando, na verdade, ele é do perigo. Fecha os olhos por três segundos, por favor. Um, dois, três. abre. Estatísticas mostram que em três segundos a cem quilômetros por hora, se você baixar a cabeça, a chance de você estar embaixo de uma carreta ou qualquer coisa do tipo aumenta em mais de sessenta por cento. Saúde. Entende isso, pessoal? Então, às vezes, a gente está chamando de excelência quando, na verdade, é o perigo. O que tem a ver com isso? Às vezes, eu acho que eu sou um bom pai, sou um bom marido ou sou um bom profissional, eu paro, deixo de buscar, deixo de me capacitar. Eu acho que eu sou excelente, na verdade, eu estou no perigo. E perigo nós podemos correr? Pra quem é advogado? Eu prefiro correr perigo ou risco? Risco ou perigo? Qual que eu consigo mitigar? Qual que eu consigo avaliar? Risco. Perigo. Eu não posso correr. Eu tenho que me afastar. Aliás, nossa mente já diz, nós somos programados para evitar a dor e para buscar o prazer. Vira a pessoa do seu lado e fala assim, nós somos programados para evitar a dor. Fala. E para buscar o prazer. Então, naquele momento que eu falei com você de uma forma rude, fala pra pessoa, fala. Naquele momento que eu falei com você de forma rude, eu falei com você eu estava me defendendo. Foi em autodefesa. Foi reação, né, doutora? Esse estágio de desenvolvimento da competência é fácil, gente? É simples. A gente pega uma demanda por semana e fala, vou resolver. A partir da próxima semana eu vou ser um novo homem, uma nova mulher. É isso? É difícil, não é? Por quê? Porque vem a rotina, vem o dia a dia e simplesmente a gente esquece, né? O cotidiano nos envolve. Por isso presença, por isso autoanálise, auto percepção e possibilidade de mudança. Mas nós temos essas possibilidades na nossa mão. Quem consegue enxergar essa foto aqui, ó? E sugerir quem que é essa pessoa? Um de cada vez, gente. Como? Não. Como você chama? Como você chama? Giovana. Uma salva de palmas para a Giovana, gente. Thomas Edison inventou a lâmpada. Imagina a gente tendo que usar uma coisa desse tamanho hoje. Ele inventa e diz a história que ele reúne, assim, uma plateia de pessoas críticos, né? Naquela época tinha, hoje quase não tem. todo mundo apoia suas invenções, né? E ele explica, gente, encontrei a lâmpada. Vamos ter sucesso. Vamos iluminar nossos lares. Aí vira uma pessoa lá do fundo, levanta a mão e fala assim, mas Thomas, eu fiquei sabendo que você errou mais de mil vezes até inventar a lâmpada. Sabe o que ele vira e faz? E fala para a pessoa, eu não errei mais de mil vezes. Eu encontrei mil outras formas de não inventar a lâmpada. Interessante ele, né? E quando te criticam? E quando dizem que você não faz certo? O que você faz? Olha que interessante, né? Eu posso ser meu principal amigo ou meu principal sabotador. E ele nos explica que é possível olhar também para a flor em cima do IP, não é? Mas tem gente que só olha para baixo. Tem sujeira? Tem. Mas eu posso também olhar para aquilo que faz sentido. sim ou não, pessoal? Aqui tá. Travou. Ah, é pra cá? Aqui. Obrigado, Mariana. As frases da transformação são três, pessoal. A partir do momento que a gente começa a querer mudar qualquer comportamento, qualquer pensamento, qualquer padrão, a gente vai passar por três fases. Faz assim, ó. primeiro eu não percebo e só percebo depois que aconteceu. Depois eu percebo enquanto está acontecendo. E por último, eu percebo antes de acontecer. Isso com tudo. mas a gente que quer está pronto. Funciona? Está pronto de uma hora para a outra? Não. Não. Isso em tudo. Eu vou começar uma nova fase, um novo pensamento, uma nova relação com alguém, uma nova postura profissional. Primeiro eu percebo depois que aconteceu. Hum, eu tinha que ter falado isso. Eu tinha que ter comportado dessa forma, mas só percebi depois que foi. Em algum momento eu vi o porquê daquilo. Eu comecei a trabalhar nisso. Eu percebo enquanto está acontecendo. Se eu percebo enquanto está acontecendo, o que acontece? Eu posso mudar. Certo? E aí depois eu percebo antes de acontecer e logo me reorganizo. Então, seja mais gentil com você. Vira a pessoa do seu lado e fala assim, seja mais gentil. Vamos lá. Essa parte eu gosto demais. Demais, demais. Já viram de falar de zona de conforto? Sim. Quem que gosta de se sentir desconfortável no dia a dia? Levanta a mão. Difícil, né? Interessante pensar que as pessoas dizem assim, olha, o sucesso mora fora da zona de conforto. Ou é lá que a gente precisa sair, aquela coisa toda. Não existe isso. O que existe eu expandi minha zona de conforto. Eu vou criando ali uma capacidade de expansão e chega um momento que eu quero mais. mas eu precisei fazer algum movimento. Interessante pensar que é super simples pensar de três formas. Aqui eu conheço. Aqui eu não conheço. E aqui é o meu perigo. O que acontece com muitas pessoas que querem mudar? Ela não dá um passo. Ela é radical. Logo, ao invés dela visitar uma zona chamada de aprendizado, ela vai para uma zona chamada machu cadra. Como nossa mente é programada para evitar dor, o que ela faz? Opa! Volta para cá. Faz sentido, gente? É isso. É isso. Se eu tenho um porquê, eu enfrento um como. Se eu posso criar uma nova repetição, eu preciso mostrar para minha mente o sentido de continuar naquela dor. Seja no estudo, seja no meu desenvolvimento, seja numa atividade física, chega uma nova postura, para estar aqui. Se eu pulo, eu venho para cá, pode não funcionar para todo mundo. Você pode encontrar pessoas que funcionam. Mas, para a maioria não funciona. Só entre nós aqui. Então, funciona. E é onde a maioria erra. Qual que é o pequeno passo que eu posso dar na minha direção hoje? Opa! Estar aqui começou com um pequeno passo. Se eu quisesse dar um salto, talvez eu não estivesse aqui. Como pai também, como profissional também. Então, de novo, a gente precisa ser gentil com essas fases nossas. Porque, se não, o que o mercado diz? Cara, você se sente mal. Né? Pessoa com 20 anos já tem um milhão na conta. Como que você não está viajando para a Grécia? Né? Como que você não está no cabeleireiro toda terça, quinta e sexta? Né? Não é isso? E aí, vem os maiores maus da época. Sabe o que é? A comparação. Qual que é a diferença da foto e do filme, gente? Quem que me ajuda? Qual que é a diferença? A foto é estática. E o filme é tudo aquilo que acontece que a gente não enxerga. Então, se a gente mostra para a nossa mente o que? Só a dor de não estar ali, o que que a gente não enxergou com isso? Não enxergou que teve etapas, né? E que talvez tenham coisas que a gente não está enxergando. Certo, pessoal? Tudo bem até aqui? Então, tá bom. Se você não sabe onde quer chegar, para qualquer lugar, serve. Não é? Por isso, eu preciso entender que o meu caminho, ele pode ter tropeços. E vão errar. A diferença é o que que eu faço depois que eu erro o caminho. eu traço a rota, eu mudo, eu organizo. Tem uma história, eu atendi um piloto por algum tempo, um camandante, né? Um capitão de linha aérea. E ele me dizendo, acompanhando as fases dele, ele sai do piloto privado, vai para o piloto comercial, ele sai de 500 horas, 600 horas de uma azul e vai para 1.500 de uma Lufthansa. Olha só, as horas de voo da nossa vida. E ele dizendo assim, Levi, quando você senta num avião de última categoria, você vai no computador, você coloca tudo ali no computador e se você não quiser, você não põe a mão. Ele te leva de um lado para o outro. Inclusive com antenas específicas para você aterrizar. Eu falei, caramba! Eu curioso, né? Comecei a investigar mais. E aí a pergunta que não quer calar, mas e a turbulência? Ele mostra no radar. E ele faz o desvio. E ele vai voltar para a rota que é. Só que ele me explicou uma coisa. Existe uma turbulência chamada de céu claro. Já escutaram isso? Né? É aquela semana que está tudo bonitinho, tudo planejado. não aconteceu isso, né? E a turbulência de céu claro. Aí, as 1500 horas vai fazer diferença. De ele estar num 737 ou ele estar num avião cargueiro. Faz sentido, pessoal? Isso tem a ver com a nossa vida, com a nossa história. A questão é, às vezes eu tenho tempestades passando pela minha vida e se eu não entendo aquilo que repete, eu não tenho a identificação daquilo, eu simplesmente estou passando ali por momento de turbulência que eu posso reorganizar no meu computador de bordo, no meu autoconhecimento, no meu desenvolvimento. Fora a turbulência de céu claro. E aí, com certeza, você deve ter pensado em algum momento da sua vida que fez sentido isso. Tem uma outra história que é muito legal. Eu estava atendendo uma executiva de uma grande produtora de bebidas e, assim, os dois pés no burnout, né? e ela tinha como válvula de escape fazer cerâmica. Sabe? Quem assistiu Ghost? Olha, entregando minha idade de novo. Lembra do Ghost? Tinha ali, como chamava aquele ator? Esqueci. Como que é? Patrick Schreiser, né? Esses dois ficam fortes pra gente. E ali, olha o que ela disse pra mim, Levi, quando eu estou mais estressada e eu preciso contornar a cerâmica e deixar ali as linhas certas, a profundidade e tudo, não dá certo porque eu perco um pouco da sensibilidade da mão. Só que ela vai evoluindo, vai tentando, aquilo vai se tornando terapêutico e não terapia e ela começa a entender que ela chegou no objeto que ela queria, só que com uma falha. E aí, ansiosa por tentar contornar aquilo, ela pega o telefone e liga pra professora dela. Professora, cheguei! Só que tem um furo. a professora, olha que inteligência e sensibilidade. Ela falou, vira a câmera, deixa eu olhar um pouco pra peça que você construiu. Aí ela olha e fala assim, olha, você está vendo aí o quê? Aí a pessoa diz, um buraco. Ela falou, será que é um buraco? A cerâmica ainda está úmida? Ela falou, tá. O que você imagina a partir disso? Pega o palito, abre um pouco mais e deixa redondo. Solta uma base como se fosse um caule. Talvez uma flor vire. Ou você coloca algumas listas laterais aí e transforma numa outra coisa. Olha que interessante. Ela termina a frase dizendo assim, você está olhando um defeito. que tal a partir disso produzir um novo efeito? Pegaram isso? E às vezes a gente fica tão fixado no problema que a gente não consegue ver possibilidade. O que ela ensinou ali? No nosso dia a dia nós podemos chamar um monte de coisa de defeito. Mas as grandes obras, tanto das áreas que a gente conhece, saíram de acaso, de olhar pra problema e pensar em solução. Então no dia a dia talvez você tenha algum defeito que você chama de defeito, pergunte-se, será que eu consigo produzir um novo efeito? Faz sentido, pessoal? Vira a pessoa do seu lado e fala assim, interessante isso, né? Agora, pessoal, vem uma palavra que está na moda, que é a motivação. Quem se sente motivado segunda-feira pela manhã, com chuvinha, com garoa, aí pra academia? depende do que, né? Quem que em sã consciência fala, uh, vou pra academia, né? Você fala, deixa eu ver, você tá com febre, querido. A maioria não tem esse pique, mas vai por quê? Porque tem um sentido, tem um porquê. Lembra? Vitor Frankl, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, não é? Então, a gente consegue reunir motivos reais e não aqueles hipotéticos, talvez, que a gente reúna numa palestra motivacional em que a gente pula, tem som alto, mas depois a gente volta pra realidade. Já viram isso, né? Então, quais os motivos que, pra mim, vale a pena iniciar essa jornada de me olhar e colocar em ação? Né? motivos que façam sentido pra minha ação, pra minha ação, não pro outro, certo? Porque hoje, pessoal, a maior vitória é vencer a si mesmo, não é o outro. E a cada momento de manhã ali, tem uma relação sua com o seu dia, que tá começando. E tem um primeiro sabotador que se você não começa por ali, ele te derruba. Quem que acorda com isso? tem um negócio chamado soneca. Já viram falar? E não em campinas, mas mais valinhos, quando eu passo por lá, geralmente tem dois sonecas, né, doutor Tiago? É impressionante. E ali, a primeira negociação sua com o seu dia, será que eu tô indo pro lugar que eu devia ir com a motivação, com os meus motivos e meus porquês? Começa ali. Tem um porquê. Por que eu não olho pra isso? É minha vida. Eu tô na metade dela. Tem aí talvez mais alguns anos, né? Mas aí você vira pra pessoa e fala assim, quanto tempo mais você vai viver? Aí a pessoa fala tantos anos. Aí eu viro pra ela e falo assim, e com qualidade de vida? Hum, aí é diferente, né? E qualidade de vida pra mim pode não ser pro outro, né? Pra mim, talvez, é no meio da semana me permitia pegar uma tardezinha de quinta e ver meu filho jogar futebol. Acho lindo. Porque eu não tive a possibilidade. Eu tava trabalhando. Né? Ou então no final de semana ver minha filha dançar balé. Eu me vejo um pouco ali. Isso pra mim é motivador. Não sei pra você. Mas talvez tenha algo aí pra você exercitar dentro do seu porquê. E isso pode fazer toda a diferença. Como que você acorda de manhã? Sempre do mesmo jeito? Sempre da mesma forma? Sempre repetindo os padrões? Muda de lado. Muda de cama. Muda de caminho. Tenta ver alguma coisa diferente. Por quê? Se eu continuar repetindo as mesmas coisas, o que eu vou continuar tendo? As mesmas paisagens. As mesmas respostas. E aí, a nossa vontade é sempre culpar o mundo, as circunstâncias, né? E a gente se coloca como vítima. É interessante essa questão da vítima. Posso abrir um pouquinho? Né? O Dr. Thiago falou muito bem na questão da infância, né? Quando que a gente, de alguma forma, nossos pais paravam ali pra dar atenção pra gente? Na correria da época também. Quando alguma coisa saía fora do normal. Quando eu tava doente, febre, né? Quantas vezes eu fingi que tinha febre pra ter atenção? Não sei vocês, né? Quem tem irmão sabe, ele me bateu. Aí eu vou lá, cutuco, meu pai me dá atenção. Olha isso que interessante, porque a gente cria mecanismos, só que na vida adulta, essa criança às vezes aparece. Só que ela desaparece no formato de vítima. Nunca ela. Sabe o adulto? Ele banca. A posição do adulto é bancar. O que é bancar? Eu errei, vou atrás, conserto. A criança se vitimiza, ela culpabiliza. Ou seja, quando a gente começa e acorda pela manhã, tá ali, primeiro movimento. De a gente olhar pra gente com mais carinho, amor e falar, tudo bem, ontem não deu certo, hoje eu faço. O que eu não consegui bancar ontem, que hoje eu consigo bancar? Cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. O poder do nosso cérebro, pessoal, olha que interessante, faz assim, pega a mão, faz assim, aí, fantástico, é o único. Bilhões de neurônios, especialmente projetado num lugar muito exclusivo do seu corpo. A gente tem que usar. Tem três partes muito especiais aí, se a gente pensar na ideia do cérebro utrino. Tem uma parte muito primitiva, que ela é responsável por nossa sobrevivência e toda a função autônoma do nosso corpo. Respirar, equilíbrio. Se eu começar minha temperatura a aumentar, eu já vou suar, não preciso virar pra ele e falar assim, soe um pouquinho pra te tranquilizar, não, certo? Assim como se ele ver o medo, ele vai me jogar pra dois lugares. luta ou fuga, certo? É legal essa questão da luta e a fuga, tem um livro muito bacana que chama O Despertar do Tigre, de Peter Levine, que ele fala um pouco do nosso, da nossa relação, se fingindo de morto. Já viu isso? Aquilo ali é o animal como último recurso se colocando num trauma. Diferente do humano, ele entra no trauma e ele sai do trauma sozinho. Sabe por quê? Porque quando a ameaça vai embora, sabe o que ele faz? Ele fica se debatendo por dois, três, quatro, cinco, seis minutos. Ou seja, aquela energia alocada pra ele lutar ou pra fugir, ele condensou, certo? E depois ele tá fazendo o quê? Ele tá liberando. Levi, o que isso tem a ver com o meu dia? Mudou. As ameaças mudaram. Quando a gente sente tensão ou ameaça no dia a dia? É no trânsito, na segurança pública, nas entregas, nas metas. É como se tivesse ainda aquele tigre dentro de sábio querendo buscar a gente. E o que a gente faz? Muitas vezes? Sem perceber no movimento mais instintivo ou ataca ou foge. Mas muitas vezes congela também. O que é congelar? É o trauma. É um recurso que a gente cria. Tem uma frase que eu gosto muito que eu repito várias vezes é assim, a palavra desloca o mal-estar. Quando eu falo de alguma forma eu tiro de dentro de mim algo que só tava dividido comigo. Eu com eu mesmo. Eu dividi com o Tiago, com o amigo e isso ficou mais leve. Aprenda a dizer o que te incomoda quando incomoda, não quando você já não aguenta mais. Essa é uma dissolução clara de trauma. Porque eu vou guardando, vai me faltando palavras, certo? Vai virando angústia e chega uma hora que eu não consigo mais lidar comigo. E nos dias de hoje, pessoal, tá lotado de circunstâncias de ameaça, sim ou não? Por que que é importante conversar sobre isso? Porque são sistemas dentro da gente. Se a gente conhece, a gente sabe reagir. Segunda parte, emoções, sistema límbico. E aí veio o tema da nossa palestra, inteligência emocional, não é? Advogando com? Inteligência emocional, inteligência emocional para uma resiliência com sucesso, né? Ok. Vocês acham que a gente consegue controlar nossas emoções? Não. É a mentira mais contada também. Inteligência emocional não é controlar as emoções. É eu ser inteligente o suficiente para saber como as emoções fluem através de mim e as minhas respostas a partir dela. Olha que interessante, né? Não foi eu que criei. Pesquisaram por a fundo. Quem sente medo? Levanta a mão. Todo mundo. Sabe o que aconteceria se a gente não sentisse medo? A gente estaria morto. O medo, ele é preventivo. Agora, qual o medo que a gente não deve sentir? Aquele que imobiliza, aquele que me bloqueia, aquele que me limita. Certo? A raiva é importante, sim ou não, pessoal? Aí é engraçado pensar, né? Vocês acham que a raiva é importante, sim ou não? Sim, raiva é uma energia de limite, né? De pulsão, de vida, de... Mas se eu também não tenho consciente, o que aquilo desperta em mim? Eu não consigo lidar. Tristeza é importante, sim ou não? É. Eu preciso passar pela tristeza para entender. Ah, lê? Cria. Quem assistiu divertidamente? Levanta a mão. É? Riley. Lembra? O que é interessante, pessoal? Às vezes a pessoa fala assim para você, você não pode ficar triste. Você tem que acordar pulando, tomar banho gelado, tomar suco verde, né? E ser power. E não tem um dia que você está mais ou menos, não está? E tudo bem, sabe por quê? Você é humano. Vira a pessoa do seu lado e fala assim, tudo bem, porque você é humano. A questão é, eu não posso ficar fixado na tristeza. Sabe a pergunta de um milhão de dólares aqui que eu vou dar para vocês? O que que essa tristeza está querendo me dizer? O que que isso quer me mostrar? Como eu posso usar isso, doutor Tiago, de forma positiva? Aí eu tenho o quê? Uma reinterpretação daquilo que é primitivo. Porque basicamente ela quer mostrar ali uma função. Se eu inteligentemente não paro para isso e desenvolvo, ele vai olhar para aquilo que é. Ponto. E vamos para a parte mais cara do nosso cérebro, chamada neocórtex. Já ouviram falar? Daqui, ó, córtex pré-frontal. É onde está nossas capacidades de raciocinar, analisar, verificar, tomar melhores decisões. Nós nascemos com emoção, sentimentos e razões. E que organiza a emoção? Razão, consciência. Aí eu busco equilíbrio. Fulano diz assim, ah, ele é muita emoção. Já escutaram? Ah, tem que ser mais razão. Existe isso. Não, é equilíbrio de tudo isso. Eu preciso buscar o equilíbrio para poder conversar com essas partes todas. Porque senão, eu digo, ah, eu sou assim mesmo. Né? Ah, ele é assim mesmo. Olha como é perigoso isso. Ele é destemperado assim mesmo. Né? Aí você normaliza relacionamentos abusivos. Aí você normaliza uma série de coisas que você não precisa. Aí muitas vezes você vai olhar ali e tem uma figura anterior dizendo o quê? Ah, mas era assim mesmo. Percebe de onde vai? De onde a gente pode puxar as coisas? Então, essa parte é mais cara. Vem a emoção, eu tenho que buscar a organização, razão, consciência. O que eu posso fazer a partir disso? O que esse medo está querendo me dizer? O que esse medo está querendo me mostrar? Né? Por que eu estou sentindo isso? Porque daí eu volto pra mim, em geral, a gente busca fora ou no outro. A resposta não está fora. Vira a pessoa do seu lado e fala assim, a resposta não está fora. Falei com ela também, gente, ali pro fundo, eu não me senti sozinha. Fala, a resposta está dentro. Quanto você se pergunta é a questão, né? Quanto você se pergunta é a questão. Entender que a vida é feita de ciclos faz com que você fique em paz com tudo o que chega e com tudo o que vai. A cada novo ciclo da vida exige e permite uma versão diferente de você. Seja gentil com seus tropeços e apaixone-se pelo seu desenvolvimento. Fala pra pessoa do seu lado. Seja gentil com seus tropeços. apaixone-se pelo seu desenvolvimento, pela sua jornada. Interessante isso, né? Por que a gente precisa se machucar toda vez que a gente erra? Porque a gente não pode lembrar do Thomas Edison, né? Encontrei mil formas de não encontrar lâmpada. É assim, porque amanhã é outro dia, de manhã eu posso fazer diferente do que eu estou pensando aqui. E pra finalizar, e já indo pro final, pessoal, sei que vocês estão querendo, tira o pé do meu feriado, leve papo chato, inteligência emocional, essa coisa toda. Me vem sempre essa história. Você sabe como as pérolas são formadas? Já ouviram falar? Interessantíssimo. As pérolas são produto da dor. Em algum momento, dentro da ostra, entra um pequeno grão de areia. Como mecanismo de defesa, a ostra libera uma substância chamada madre pérola, que vai envolver aquele grãozinho de areia por tempo, por tempo, por muito tempo, até virar uma pérola. Aquele grãozinho de areia estimulou uma reação da outra, a invasor, e ela teve que reagir. Como que você reage diante das circunstâncias do dia a dia? Produzindo pérolas ou produzindo problemas? Qual é a areia que sempre entra, que me invade? E quais são as circunstâncias que eu posso olhar e dizer assim, hum, o que eu posso trabalhar com isso? É a história da cerâmica, de uma perspectiva diferente. Faz sentido, pessoal? Peça desculpas a você e a sua versão lá do passado. por todas as vezes que disse que você era problema, que era fraco, que não conseguiria nada, e sem avaliar acreditou. Você não sabia do que você é capaz hoje. Seja gentil com seus tropeços, apaixone-se com o seu desenvolvimento. Com o tempo, você se torna especialista na arte de seguir em frente. Repete comigo, pessoal, eu estou prestes a entrar na melhor fase da minha vida. Por mim. Na minha mão. Começando aqui. Faz assim, olha pra você. De que forma você pode entrar aqui? Ah, não está na primeira ainda, Levi? Tudo bem, coloca aqui, depois vai se acostumando. Lembra, você tem que estar bem pras pessoas que te amam conseguirem usufruir o melhor de você. Caso contrário, a gente vira figurante da nossa história. Pessoal, eu vou finalizar, mas eu preparei uma coisa especial conversando com a Maicy pra vocês. Eu terminei um livro que ele está no lançamento digital que chama Pega Leve. Estratégias pra uma vida mais leve e positivamente gentil. Tá? A ideia é imprimir, mas eu quero fazer ali um composto pra depois ir pra impressão. E como vocês nos prestigiaram nessa quarta-feira à noite, com o pé no feriado, tem 20% pra quem entrar depois lá no meu Instagram, arroba correia.levi, né? E quiser adquirir, comprar no link. Tá bom? Então, é só colocar o cupom LEVI com Y OAB20. Só que como é uma oferta, só vale pra hoje. Pra quem quiser. Só pra quem quiser. Tá bom? Nesse livro, eu falo sobre quatro áreas importantes. o eu profissional, o eu pessoal, o eu relacionamento e o eu qualidade de vida. Como que a gente consegue olhar pra essas áreas de uma forma mais leve e gentil? Como que a gente consegue chegar onde a gente quer? Não às custas da nossa saúde mental, mas em equilíbrio com as áreas da vida? E olhando também pra nossa equipe, enquanto gestores, de alguma forma, como que a gente consegue produzir resultados e ter equipe saudável pra novos resultados? Essa é a essência desse livro. E por fim, eu quero agradecer a oportunidade de ter conversado com vocês aqui essa noite. Me coloco à disposição se eu puder contribuir de mais alguma forma. E as palmas não são pra mim, mas pra vocês por estarem aqui até agora. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Fazer uma pergunta aqui. Muitas pessoas falam muito sobre sucesso. Qualquer profissional da área, ele pensa muito em ser uma pessoa bem-sucedida, correto? Eu falei pra você que já li várias coisas sobre alguns traumas que nós está presente e vem de infância, como a escassez, como a necessidade de validação, tem pessoas que estão muito bem-vestidas, mas ela precisa ligar pra outra ou ver que ela está ali que está muito bem-vestida pra se aceitar. Diante desse cenário, dessa pergunta, existe algum exercício pra ressignificar o passado, aceitar que ela é sabendo que o estágio da vida que ela está talvez foi de uma grande decepção. Às vezes, quando eu comecei a ler, isso é muito libertador, que às vezes a pessoa que eu me tornei hoje, a pessoa que você quer hoje, está intimamente ligado com alguma frustração, às vezes não foi muito bem aceita pelo pai, pela mãe, mas só que ela está num estágio bem legal da vida, mas ela não aceita aquilo ali, está cravado, ou seja, eu classifiquei a vida em três estágios, passado, presente e futuro, muitas vezes, a energia é para estar gasto aqui no presente, mas ela está presa no passado, entendeu? E aí, ela não consegue avançar, ela está talvez num nível muito bom da vida, mas ela se sente infeliz. A pergunta é como que lidar com tudo isso? Tiago, primeiro, muito oportuna a sua pergunta. Segundo, acho que tem uma coisa fundamental que a gente precisa entender, que é um exercício para mim, dentro do meu dia a dia, comigo, enquanto pai, esposo e como homem também. A gente precisa fazer as pazes com o nosso passado, porque, de alguma forma, a gente está olhando para um lugar que a gente tem que acolher, e acolher é abraçar com amor. E abraçar com amor não quer dizer você concordar com o que aconteceu, mas quer dizer você respeitar. Respeitar é incluir, negar é manter. Então, se eu olho para o meu passado e digo assim, apesar do que aconteceu, partes daquilo me tornou o homem que eu sou, isso está me trazendo energia. Se eu estou ainda fixado no passado dizendo, puxa, eu poderia ter sido tão melhor, eu estou lá. Eu poderia ter tomado uma rua diferente, eu estou lá, eu não estou aqui. Então, é justamente a gente ter, e aí o nosso tempo, não é porque o outro foi rápido, eu um pouco mais devagar, qual é a minha caminhada, qual é o passo que eu posso dar nessa direção, que partes dele eu posso começar para iniciar essa busca de acolher todos aqueles que me sucederam. Tem um criador da constelação familiar chamado Bert Hellinger, vocês já ouviram falar? Ele tem uma frase linda que diz assim, tu és o sonho de todos os seus ancestrais. Olha que interessante isso, tu és o sonho de todos os seus ancestrais. Ou seja, até a mim veio o que eles conseguiram fazer, daqui para frente está em mim. Então, talvez meu pai, minha mãe, tenham errado comigo, eu acolho com amor, aonde eu consigo ser melhor? Com os meus filhos. eu tento ali colocar algo diferente e não continuar brigando lá atrás. Faz sentido, pessoal? Porque isso é uma forma de eu olhar com amor. E de novo, olhar para isso não quer dizer que eu tenha que concordar, mas eu devo respeitar. Esse respeito me desconecta, tira essa fusão e faz olhar para a minha vida de maneira a ser protagonista dela e não só figurante de uma história. não sei se eu consegui responder, mas espero que tenha ajudado. Dá para ouvir? Na verdade, primeiro eu gostaria de dizer que eu acho muito bacana um assunto como esse chegar aqui até a OAB, a gente entender que efetivamente cada vez mais o lado emocional tem ganhado espaço, porque eu acho que a gente parte desse momento, que olhar para o emocional existe, não sei se eu poderia falar em um preconceito ou uma resistência, não sei exatamente o termo, mas acho que só de estarmos aqui discutindo isso já faz parte desse movimento. E a partir disso, não seria necessariamente uma pergunta, mas uma reflexão. Pensando que nós estamos aqui lidando diariamente com problemas, eu entendo que nós, é que muitas pessoas trabalham a ideia de que o pessoal e o profissional são distintos. E eu acho que de tudo que a gente verificou aqui, por exemplo, diante de uma demanda familiar, se nós não entendemos a questão de sentimentos, emoções, de como olhar para o problema, como é que nós efetivamente vamos auxiliar essas pessoas. Então, o que foi me vindo aqui é justamente dessa necessidade de desenvolvimento. Um advogado que talvez não olhe para isso, até que ponto ele efetivamente vai estar atendendo a necessidade do mundo atual. Enfim. Perfeito. Maria Clara, oportuníssima. Porque, para eu estar aqui, eu tenho que, de alguma forma, ter olhado para minha família e saber que estão bem. Quem é pai ou mãe sabe que é deixar um filho com febre ou uma filha com febre em casa? Aonde você fica? Quanto de presença você está ali? Então, essa coisa de que eu chego em casa, eu coloco meu jaleco na parede e vou viver minha vida, isso é muito bonito no filme. Em Hollywood, isso vende demais. Mas na vida real, humanos como somos, isso é diferente. A questão é, o que eu posso fazer a partir disso? De alguma forma, eu não tenho que negar. Poxa, não está pronto. é uma possibilidade. O que eu posso fazer? Como eu consigo diminuir? Não dá para eliminar? Eu tenho que ter alguma ação de encontro a isso. E você falou da questão das áreas e de tudo. Me veio uma frase de um cara fantástico chamado Carl Jung. Já ouviram falar? Ele tem uma frase que diz assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja só outra alma humana. Isso é fantástico. Quando o meu filho está passando por alguma dificuldade, por alguma questão, eu tento ali estar presente e falar, filho, o que te levou a esse comportamento que você está sentindo? Eu tento conversar. De alguma forma, talvez eu não tivesse isso lá no passado. E não culpo meus pais. Mas qual é a minha parcela de possibilidade na família para trazer isso? E são desafios novos. Eu tenho dois filhos de 12 anos, estão indo para 13 anos. Minha filha já fala de crush, quer conversar em segredo com a minha esposa. Eu acho horrível isso, né? Tem alguma medida que eu posso dar, doutores? Mas assim, é desafiador. A gente não está pronto. Por mais que eu conheça a teoria, eu preciso me conectar com o humano. E aí que está o segredo. E às vezes a gente se fecha dentro de mecanismos ali para poder suportar as relações, quando na verdade a gente tem que se entregar ou conectar com o sentir. Lembra? Está tudo bem? Está tudo bem. Mas como que você está se sentindo? elasticos, não tem a ver. É muito obrigado. Pespaiable. Tem que. Tem que. Não é que você não é nunca. Nem que eu Ah, não. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto